Um restaurante-bar em Pristina, no Kosovo, decidiu proibir a entrada aos cidadãos de países que pertencem ao Bloco Europeu. O estabelecimento fica perto da sede da Missão da União Europeia para o Estado de Direito do Kosovo e é frequentado por vários membros da instituição. O proprietário diz que a medida é um protesto. Esta é a minha forma de protestar contra a discriminação por eu não poder circular livremente. O nosso povo, a nossa juventude, estão isolados. Nas ruas, a opinião não é diferente, depois de na Cimeira da União Europeia não ter sido abordada a questão do livre trânsito entre o Kosovo e o Bloco. Continuamos a ser o único país da Europa sem direito à livre circulação e, independentemente das justificações, nada pode justificar esta forma de escravização dos cidadãos do Kosovo. Estou extremamente decepcionado. Somos um país jovem, somos ambiciosos. Queremos poder viajar sem restrições de visto. Não consigo entender o motivo pelo qual nos recusam. Somos seres humanos, como todos os outros. O objetivo do Kosovo é poder ter acesso livre à União Europeia sem necessidade de visto até 90 dias. Até agora não houve avanços na medida. Um, relatório. Vamos lá.